E aí, me fala qual o golpe que você já caiu. O golpe do carro. Fala do carro, não precisa falar da agência, mas fala do carro. Ah, a gente comprou um carro, pagamos 10 mil dólares num carro que valia 6, 7. E como que isso acontece? Por que comprou o carro? Porque tem uma coisa que é o golpe, tem o pesquisar, foi financiado, o que foi? Como foi? Então, a gente não tinha muito acesso a informações, não sabia que podia financiar, achou que tinha que ser tudo à vista, então a gente chegou com dinheiro no cash. E o cara da loja falou, não... E a gente buscou uma loja de brasileiro, porque a gente... Porque é normal, que fala a nossa língua. Normal, isso. E aí ele falou, não, tem isso, 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 aquilo. E nós compramos o carro, passamos o dia lá, fazendo documentação, placa, quando a gente saiu, a gente saiu da loja, foi para o Walmart, o carro... Pifou? Então, não foi só que você comprou um carro de 10 valendo 7, o carro... Não, comprei um carro usado, porém... Ele falou que estava inteiro, que era isso, que era aquilo, mas não era. Depois que a gente foi, conheceu pessoas com conhecimento, a pessoa falou, não, um carro desse ano, nesse tipo, assim, 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 é 6, 7 mil dólares. Pagou 10 porque... Isso foi logo de cara. Foi logo de cara. E aí vem a história do documento, né? A gente prometendo o documento, que leva todo o seu dinheiro embora. Mentira, me conta dessa. É, isso aí é meio complicado, mas... Uma moça, uma portorriquenha, ela tinha uma empresa, e ela prometiu o EB3, e foi quando... Vocês aplicaram? Muitas pessoas, muitas pessoas aplicaram, muitos brasileiros aplicaram, que eu conheço. E, como todo bom brasileiro... Qual que é o EB3, para quem não sabe? É o visto de trabalho. E ela tinha uma empresa, a qual ela falava, olha, eu aplico o EB3 para você, você me paga, nem precisa trabalhar, eu te dou o green card direto. E a gente, né, jeitinho... Querendo cortar a fila. Cortar a fila. E era quanto isso? Ah, 20 mil dólares. Ai, menina. Por aí. E aí foi quando muitos pagaram, eu não tinha dinheiro para pagar, eu paguei uma porcentagem só, e a maioria pagou inteiro, e foi quando ela entregava a carta do processo. De intenção de trabalho. Isso. Ah, e todo mundo saía da escola. E ela, para entregar a minha carta, eu precisava pagar, e eu não tinha dinheiro. Então, ela não entregou a minha carta. Viu que é bom? Às vezes é bom ser quebrado, viu? Às vezes é bom. E com essa carta, todo mundo saiu da escola e acabou ficando sem status. Putz. E como eu não tinha dinheiro para dar para ela, ela não me entregou a carta e eu não saí da escola. Então, eu fui a única que não fiquei sem status. Caramba. E o teu marido, nisso tudo, o que ele veio fazendo, essas coisas? Então, a gente começou a trabalhar, como todo bom imigrante, que ele chega, obra e faxina. Eu já limpei casa por 25 dólares. Uau. Então, foi uma época complicada. E ele foi trabalhar na obra também, e a gente foi indo. Foi dando sequência. E ele teve uma hora, porque geralmente é assim, no casal, quando um quer vir mais do que o outro, que aparentemente foi ideia toa, tudo que acontece é culpa de quem? Daquele que quis vir. Porque lá no Brasil era isso. Se você e o teu marido chegaram, já ter problema, porque é super comum, né? De falar, mas tá vendo, eu tô passando isso por tua culpa. Ou você fala, pô, tá, apertou esse mês. E ele fala, ah, mas você não foi, você não quis? Já teve, no começo teve bastante, mas acho que agora já... Já todo mundo tá aqui porque quer também, nessas alturas do campeonato. Não, já até acostumou a estar aqui, acho que já nem se vê mais.